Olá galerinha, mais top da galáxia Galerinha, tá aqui o Rodrigo Abreu Mais um dia, mais um Fazendo mais um vídeo aí pra vocês aí do canal Espero que vocês gostem E é um vídeo pessoal que eu nunca fiz na apicultura É um fã, é um fãzaço aí meu do canal Ele, vendo meus vídeos né Diz ele que não perde nenhum vídeo meu E ele apaixonou com o meu mel E ele me encomendou pessoal Uma melgueira completinha, lacradinha de mel pessoal Que ele quer E eu sou de Minas né Não sei se vocês sabem, eu sou mineiro E uma cidade bem pequenininha aqui em Minas E ele é de São Paulo pessoal E ele é lá da capital de São Paulo Lá de São Paulo E ele me quer uma melgueira de mel Quer que eu mande pra ele de qualquer jeito Não importa o que vai ficar Ele quer a melgueira de mel Diz ele que tem que experimentar o meu mel Mas eu quero a melgueira completinha E quero E hoje eu estou aqui pra tirar essa melgueira de mel pessoal Pra mandar pra ele Né E quero mandar pra ele Quero mandar um abraço pra ele né Então pessoal Eu vou Ele me pediu um abraço Né E eu até falei com ele assim O Erivaldo Ele chama Erivaldo É Mas vai ficar bem complicado Será que Né Pra levar o melgueira Eu nunca fiz isso né E Mas Deus abençoando Vai dar tudo certinho E hoje eu estou aqui pra tirar E quero embalar direitinho E vou mandar pelo correio No endereço que ele mandou E Eu quero mandar um abração pra ele Ele se chama Erivaldo Ele Erivaldo E ele mora na cidade De Monte Mor Olha o nome Monte Mor É Em São Paulo pessoal Lá de São Paulo Aí eu quero mandar um abraço pra você E viu Erivaldo Ele diz ele que já comprou muito Esse mel De mel Dessa forma Do Thiago Nune Só que aí Devido ao Thiago Nune Né É Ele não está conseguindo Comprar mais dele Não sei qual o motivo Né E ele me encontrou Na internet Né E ele me encomendou Se eu consigo pra ele Eu vou fazer o possível Aí De eu mandar Essa melgueira de mel Pra ele aí Viu Erivaldo Pode deixar comigo E nem chegando aí Eu quero que você mande um vídeo Aí Manda no zap pra mim Que eu tenho um grupo Pessoal de zap No Eu sempre estou pondo Na descrição do vídeo Tá lá o link E tem o meu amigo Um amigo meu aqui Muito brother mesmo Ele está vendendo Meus mel No mercado livre E na Shopee Aí ele está fazendo Aí eu estou pondo Nessa descrição Para quem Às vezes interessa Né Porque eu A pessoa que é apicultor A produtor Ele é mais complicado De vender a mercadoria É muito difícil Aí eu tenho esses amigos meus Que vende esses mel Para mim Eu colho Eu colho Faço todo o processo E eles vendem lá Tem uma comissãozinha E é muito bom Para os dois lados Porque Igual eu mesmo Já tem umas duas semanas Que eu estou enrolando O Erivaldo Né Erivaldo Da melgueira Aí eu fico naquela Né De preço Nossa Você vai achar caro Porque tem que ir A melgueira Tem que ir A Os quadros Arame A cera A madeira Da melgueira Que a única forma De empacotar Bacaninha Tem que ser na melgueira Que os quadrinhos Ficam tudo Organizadinho Né Então o material É muita coisa Que vai embora Né E como ele vai voltar Esse material Para mim É mais complicado Né Mas se ele conseguir Também Mandar para trás Aí nós faz Um descontinho Aí Quando nós não tem O negócio é agradar As pessoas Porque nós estamos Aqui nessa terra É para isso mesmo Pessoal Nós estamos aqui É de passagem É curtir Viver a vida O máximo que a gente Pode viver Né Aproveitar os momentos Bons mesmo Né E que é cheio de altos E baixa a vida Né E agradar todo mundo É tentar Ser gentil Com todo mundo Né Seja Ser uma pessoa Né Bacana Eu sou Um pouco Um pouco Não né Sou muito tímido Né Mas é Estou conseguindo Se soltar de leve Aí na presença Das câmaras Na presença Dos amigos Quando eu vou gravar Que tem Uma ou duas pessoas Lá em volta Eu fico assim Né Eu falo até menos Quando eu estou sozinho Eu falo igual a Maritaca Falo mais Então é assim que funciona Né Então pessoal Quero Estar colhendo aqui O mel Aqui é uma reserva E eu esse ano Pessoal Eu colhi mel aqui Na primeira As floradas Colhi as melgueiras E não voltei Perdi duas floradas Aqui que eu não voltei Que mais Né Eu dissonei as melgueiras Duas melgueiras Nos enxame mais forte E é uma reserva E aqui tem Deu uma florada Muito top Do cipó uva O mel O mel com certeza Que vai ter Nessas caixas Vai ser do cipó uva Só que vai ter mistura Do mel Do cipó uva E da Canudo de pito Que está mais longe Aqui Mas as abelhas Chegam aí lá Que é na encosta Da mata Que é uma mata Daí média Aqui De uns Mais de 20 hectares Aqui nós chamamos De Nós chamamos aqui De alqueiro Mas deve dar mais de 20 Alqueiro Em mata Aqui E é a mata Que corta Todos os nascentes De água Que abastece A minha cidade Então a área Que ninguém pode cortar Nada aqui Isso aqui é tipo A mata do parque E eu tenho Eu tenho a honra E o privilégio De ter o apiaro aqui E tem um amigo meu Também tem o apiaro Do outro lado Dessa mata Que era um sócio Meu também Na apicultura E aonde eu estou aqui É do meu tio Né Então é da Tudo da família E graças a Deus Muito top E está vindo Uma fumaça aqui Que eu deixei O fomegador aceso Para adiantar o processo Enquanto eu estou Fazendo o vídeo E falando com vocês Então Vou estar tirando O mel ali E vocês vão estar Vendo tudo isso aí Vou estar selecionando Só aqueles quadros Mais top Para o meu querido Erivaldo Erivaldo Da cidade De Bom Timor São Paulo Um abração Para você E meu amigo E mandar um abraço Também para sua esposa Que chama Ruth Ele falou Rodrigo A Ruth também Quer um abraço Manda um abraço Para a Ruth Minha esposa Então está aí Viu Ruth Um grande abraço Meu aí E para você E Walter Espero que você Receba esse mel Com maior honra Que é uma coisa Que é a primeira vez Então fiz questão De fazer esse vídeo Gravar Mostrando para vocês O carinho Que vocês aí Estão tendo por mim E eu que fico emocionado De você estar Vendo o meu trabalho Na apicultura Os meus manejos A minha responsabilidade E é isso Que eu fico feliz Por você Para todos vocês Do canal Que está interessado Então o que eu puder Agradar vocês Pode contar comigo Sempre Viu galera Que o meu objetivo É ensinar Os que eu sei Para vocês Aprendo um pouco Com vocês Por isso que está aí A descrição Quem interessa Entrar no grupo De zap Do Rodrigo Gabriel Pode entrar lá Eu não consigo Responder todo mundo Pessoal Por causa Que é Vão se pôr Um amigo meu Faz uma pergunta E outro apicultor Do grupo Responde E é tudo É profissional Que está nesse grupo Viu galera Qualquer dúvida Quem está iniciando Pode perguntar lá O que responder Da galera Do grupo É profissional Muito inteligente E Se eu Tiver O tempo Porque eu É corrido mesmo Eu Raridade Eu custo Entrar lá Para responder Alguns que entram No privado Do grupo Pega eu No privado Aí É outra história Me liga Eu não consigo Atender todo mundo Porque eu trabalho Sábado e domingo Direto E agora Estou mexendo Uma obra Lá em casa Então É muito corrido Mas se eu puder Ter a oportunidade Se você tiver A paciência Um pouquinho Comigo E eu vou Estar conseguindo Responder Vocês Beleza Então Vamos embora Para o vídeo Vamos tirar Meu garinha de mel Para o Waldo Espero que você Receba esse mel Isso é Não sei as horas Mas provavelmente Já é Sete e meia Da manhã E o correio Aqui na minha cidade Funciona até onze horas Quero estar tirando Esse mel E ver se eu mando Hoje ainda Para você Viu amigão Então Fomegador Está aceso Ó E tocha Agora eu vou adicionar Mais um pode ser Aqui pessoal Porque Queimou tudo Comecei a falar E falei muito Mas o vídeo Vai ser Não vai ser Tão grande Para vocês Pois mais pode ser Massinha do jeito E hoje O opiar Pessoal O opiar É logo aqui Atrás de mim E está muito Seco E hoje Como é É um dia É uma colheita De mel Muito importante Aí Para o meu Grande amigo Volta aí Eu vou estar É Eu vou estar Usando O roupão Zero bala Aí E tem um amigo Do canal Pessoal Que está Me perguntando A marca Do meu roupão E como esse roupão Aqui é novo Ele é G Está aqui a marca E eu tenho Essa aqui Ela é fresquinha Também Só para dar uma Desviada No ferrão Da abelha Porque Esse pano Ele é muito fininho 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 Ele é antiferroado O ferrãozinho Travessa Mas não Mas não arranca O ferrão Da abelha Ele invita Matar A abelha Né Porque toda abelhinha Que solta o ferrão Ela morre E E a marca Pessoal A única marca Que está nele Aqui É essa marca Aqui ó Que está escrito Aqui Apimelo Apimelo É isso mesmo Né Apimelo E ele Olha Você vê Tem umas espumas Ele é todo Né É ventilado Esse aqui Você está usando Ele é a mesma coisa Você está sem a roupa Lá nas abelhas A gente se sente Sem roupa Ele é muito fresquinho Gostoso Você não soa Exagerado Igual aqui As brancas Que os outros Comum E eu gostei muito dele Tem esse fecho aqui Ó Ó Tem esse fecho aqui Que é Abrir só o capô Né Se quiser tomar um ar Comer um melzinho Lá na hora que vê Que as abelhas Não estão muito defensivas Né Tem essa etiquetinha Aqui Para você Abrir aqui Ó E beber uma água No canudinho Ó Ó Para poder beber Uma aguinha aí No canudinho É muito bacana Ajuda muito Ajuda muito E eu tenho gostado Pessoal Esse aqui é o segundo roupão Que eu uso desse Eu tenho um outro Também sujo Estou precisando lavar E lá E como eu vou tirar o mel Aqui Para o meu querido Erivaldo Né Eu tenho que usar Esse roupão Novinho Novinho Eu usei só uma vez Eu acho que até eu Mas a Priscila Né Para fazer o manejo Lá em casa Então ele está limpinho E hoje eu vou estar usando ele aqui E é fácil pessoal Eu uso uma bota De borracha E ela desliza Nesse pano Muito top E tem um elástico No final Que encaixa Debaixo do pé E ela é muito fácil E rápido Para você vestir ele Ó Aqui está prontinho Ó Aí aqui é o fecho Por onde eu entrei Ó Puxou E aqui depois é só Tirar aqui ó O boné E pôr ele ó E já está prontinho Para entrar nas abelhas Então Pessoal Vou lá Fomegador aceso A luva está aqui E vamos lá Colher a melgueirinha de mel Para o Erivaldo Viu Erivaldo Vambora Pessoal Lá veio a subida Aqui encontrei um cocô de boi Ó Isso é um problema Deus toma conta Que boi não jogou caixa minha no chão Aqui é uma subidinha De uns 10 Uns 10 ou 15 metros só Dentro da mata É um morrinho a pique Porque Logo ali onde Eu deixei a moto É lavouras de café Muita lavoura Pura beirando a mata E aqui dentro é a mata Aí eu pus essa distançazinha Para evitar Os remédios Que eles batem No café né É bom manter As abelhas Uma distância E Eu estou chegando aqui Já no apiaro Esse apiaro Tem um bom dia Que eu não venho aqui E a de manhã Aí ela aí E as abelhinhas Pelo visto Elas estão aí Subir com O fomegador Ui Uma subidinha bruta E a caixa pessoal Elas estão aí Acabei de chegar aqui Estou vendo Uma belinha aqui morta Uma belinha aqui morta É pessoal Eu acho que essa caixa Deu problema aí Tem abelha nela não Tem abelha mas Alguma coisa aconteceu aí Também tem Muitos dias que eu não venho Nesse apiaro Aqui está elas aí Vem para cá Estou vendo Algumas abelhinhas Aqui mortas Deus ajuda Que não é Não é veneno Da lavoura não Que eles batem Muito veneno Nas lavouras E eu acredito Que eu vou tirar o mel Nas caixas ali Olha como é que está Bem esmazelado Muito mato Tem que estar limpando Isso aí pessoal E vou aproveitar E vou estar limpando Aí Pessoal Eu vim aqui Para não escolher o mel Notei Aquela caixa ali Com Muito pouquinha abelha E aí pessoal Isso aí que é o importante Do produtor O apicultor Cuidar Fazer revisão Nos apiara Como eu estava Eu tenho muita abelha Para cuidar E E aqui tem Era para ter colhido Mel aqui Há mais dias Não vim colher Não fiz revisão Tem até muito mato Aqui para limpar Né Tem uns matinhos Para tirar E eu percebi Que as abelhas Ali foram embora Aí Eu abri a caixa E Vou até tirar o robô Aqui Para mim falar melhor Para vocês Para mim ver O que aconteceu Com ela E aí Eu quero mostrar Para vocês Explicar A importância De você Estar fazendo Os manejos Nas caixas É o enxame Que eu perdi E Por que eu perdi? Não foi ataque De formiga Não foi nada Tóxico Nada nada Felizmente Eu perdi Porque perdi A rainha Isso acontece Muito aqui Nos meus apiários De vez em quando A caixa Pede a rainha Você não faz o manejo Você não vê Se tem cria E acaba o enxame Acaba E nem elas Ficam zanganeiras Infelizmente Elas É O período De vida Elas Pararam Que é um período Que entrou Na escassez E aí A rainha Para de botar A rainha Morre Nasce pouca abelha A abelha Vai acabando E elas Nem ficam zanganeiras E acaba Acabando O enxame E vou estar mostrando Aqui para vocês Beleza Olha para vocês Vê pessoal Ela estava com Essas duas Melgueiras Espia aqui Olha essas duas Melgueiras Está bem colada Aqui Vou tentar descolar Para vocês Vê Bem colado E olha Aqui pessoal Olha o mel Olha que mel Bacana E elas Estão até comendo Ele aqui Olha o favo Esse favo Aqui O outro Está melhor Esse está colado Pesado Olha aí Que mel Que top E olha A outra Também Mesma coisa Cheinha Essas duas Melgueiras Cheias de mel E esse mel Nem vou tirar Olha aquele favo Dali pessoal A grossura Daquele favo Só aquele favo Aqui Deve dar Em média De Vou usar O meu Sacacoado Aqui Esse favo De mel Ele vai dar Proximadamente Quase um Kilo e meio De mel Olha a grossura Olha aí Que lindo E olha lá Todas as duas Melgueiras Com mel Ah Rodrigo Mas será que Não é veneno Não é não Pessoal Aqui o veneno Que eles usam Aqui na lavoura É só para matar Mato E mata Algumas abelhas Caiu os quadros Ali Fez até A zoeira Mas não tem Problema Não E Aqui ela Estava puxando Ainda Fazendo Estava no período De florada E aqui pessoal Olha A caixa A caixa Estava aí Foi até caixa Que eu dividi E E nem uma cria Não tem cria Aqui E nem mel Tem pólen No fundo No fundo do avela Esses branquinhos É pólen E Isso aí Ali tem Props Que eu posso Estar tirando E a abelha A abelha acabou Mas por que acabou Que não tem cria Tem pólen Tem mel E não tem Lava E não tem cria Os favos Aqui Tudo aqui Tudo Sem cria Quando não está Sem cria Pessoal O que acontece É porque a abelha Perdeu a rainha Ah Rodrigo Eu não encontrei Cria Na cinta Se você encontrasse Olha Todos os favos Aí secos Não tem cria E Olha Nada Nada de cria Isso é porque As abelhas Foi nascendo Elas foi cabando E elas Doidas Buscando Necta Mel E E aí Elas não virou Nem zanganeira E nem Olha aí Tem muito alimento Poli Mel E elas nem virou Zanganeira E a abelha acabou Se não nasce A abelha Elas morrem Com pouco prazo Cinquenta e poucos dias E aí Nada de 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 Descriar Então a abelha Acaba na caixa Automaticamente Ela acaba Ó E era um enxame Muito bom Ao própolis Até redou O pauzinho Que do alvado E elas Fechou ali Com própolis Mas isso acontece Pessoal Eu quero até Tampar essa caixa Porque Tem algumas abelhinhas Aqui As que está Sobrevivendo Aí Olha aqui Olha o tanto De própolis De verde Esse própolis Aqui tudo Eu vou estar Rapando um dia Uma hora Não hoje Para estar aproveitando E essa caixa Aqui Provavelmente Eu posso Levar o suavo Para derreter Ou Derreter Ou Pôr em outros Enxame Algum favo Que tiver Bom Que eu servir Que está bom Para pôr em outro Enxame E essas duas melgueiras Pessoal O que eu vou fazer Não vou tirar esse mel Eu vou adicionar Elas em outras Caixas aí Que está mais forte No apiaro Para poder As abelhas Reproveitar Isso aí E ver Porque já tem bem dias Que a abelha acabou O mel ficou aí Isso acontece Pessoal Acontece Tudo Tudo pode acontecer Eu já olhei Analisei tudo Pela minha experiência E aqui foi A rainha que acabou Então pessoal Está aí Mais uma explicação Não esperava De encontrar isso Mas com certeza Pessoal Se você ficar Aí Dois meses Aqui provavelmente Deve ter até Mais de dois meses Que eu não venho aqui Isso é uma área Do meu tio Um lugar que só tem Uma entrada Uma saída Um lugar muito top Dentro da mata Os enxames Tudo Eu costumo ficar Mais por último Não tem necessidade De eu ir lá E é um dos apiários Que eu não colhi mel Só colhi uma vez E é um lugar Que eu era para ter colhido Até hoje Nesse Até Nesse exato dia Era para ter colhido Mais vezes Aqui Então eu deixei Esse apiário Mais reservado Porque a abelha Ela não come o mel Quando eu precisar Igual Atender o freguês Que é o Walter Dele Querendo o mel Na mel Então eu tenho Onde vim Achar esse mel E aí Deparei com esse enxame Que perdeu a rainha Perdeu a rainha Então A gente perde o enxame E as outras abelhas Nem entrou Na caixa Para saquear o mel O lugar Que é muito bom Tem muitas flores Não está no período Aqui Quase não dá Esse elpiário aqui Eu quase nem alimento Eles É raro Por causa disso aí Que é dentro da mata E tem muita fro Então eu vou estar Abrindo outras caixas Para eu tirar Essa Essa grande melgueira Para o meu amigo O Walter Viu Walter? O Erivaldo Eu costumo falar Confundir o Erival Com o Walter Por causa do meu amigo Aqui Eu tenho um grande amigo Aqui Que chama Walter Ele é até Sargento aqui Da polícia Militar Da nossa cidade Mas é isso aí Então vou estar Essa aqui pessoal Tomei na dúvida também Ela está Uma abelha Bem fraquinha Para ter duas melgueiras Está trabalhando pouco E Está bem devagar também Eu vou ter que abrir Essa caixa também Para me ver De repente Não está tendo Rainha Está muito devagar Esse enxame Aqui também Tem abelha ali E eu acho Que eu vou ter que Abrir essa caixa Também Para me ver Vou aproveitar O embalo De repente Dá para me recuperar Porque É zero Para estar mais Acelerada Vou até pôr Minha luva aqui Por enquanto Não vou pôr luva E é ruim perder Enxame Viu galera Mas Faz parte Igual quem mexe Com criação De gado Sempre perde Um boi Perde uma vaca E assim Nossa Tem muita abelha E assim É nós Que Perde Eu já até Descampei Com força Mas tem muita abelha Pessoal Não sei Por que Ela está muito devagar Olha aí Olha que mel branquinho Que ela está fazendo A segunda melgueira Puxando cera Está top mesmo Mas já abri Eu vou ver Quem sabe Eu tiro a melgueira De mel nela Né Esses mel Pessoal Se eu não conseguir Ó Ferrou minha mão Ó Ó Ferrão Ó Antes de pôr a luva Ó Nossa Mordeu um monte Na mão Pessoal Curuz Pô Pão aberto Ó Tá vendo A gente acredita Na abelha Está devagarzinho Na coméia Né Porque as outras Caixas ali Oi Ferroando mesmo Ó Mordeu bastante Na mão E eu não Ajeitei aqui Direito não Que a gente É Igual eu abri aquela caixa Que tinha perdido A rainha E essa aqui Movimento muito pouco Já meti de cara E destampei Fiz errado Tá Mas tipo assim Por isso Por isso que a gente não deve Confiar direito Tinha que pôr um pouquinho Tinha que pôr um pouquinho Um pouquinho a mais De fumaça ali Nossa Tomei umas quatro pregadas Tá na mão pessoal Por isso que a gente não deve É muito bom Quem for Mexer na apicultura Fazer exame Ver se não tem energia Tá doendo Ficou os ferrões agarrados Não tem como eu tirar o ferrão Porque se eu tirar Eu vou tomar mais Que ela Olha aí Como é que ela está picando Porque a abelha de capoeira Assim pessoal Que fica dentro de mato Igual está aqui Essa é mais defensiva E tem muito tempo Que eu não venho aqui Fazer o manejo Olha aí Olha que mel top Sol de bola Nossa Muito defensiva Viu Olha aqui na mão Olha Isso pessoal É porque Eu abri a tampa Sem adicionar fumaça Foi um erro Ó E com certeza Vai ser essa melgueira Que vai para você Viu Edivaldo Olha aí Olha aí Que coisa linda Muito mel A outra melgueira Enchendo Todo operculado E madurinho Madurinho mel Olha aqui Como ela está devagar Quero ver a postura dela Quero olhar tudo isso aí Olha Tacando a câmara Olha na luva Como está ferroando Pessoal Está bem Olha aí Olha aí Que coisa linda Vai na mão Vamos lá Vou usar essa outra melgueira Vou usar essa outra melgueira Eu estou com essa melgueira Que eu tirei Da segunda melgueira Provavelmente É a que eu vou mandar Para você Eu quero selecionar Só os favos Mais top Mesmo Já estão atacando Mesmo Olha É impressionante Como eu enganei Elas estavam muito devagar Na colmeia E tem rainha Está muito bom O chão Olha para você A postura da rainha Pessoal Olha aí Muito show Muito show E eu achando Que nem tinha rainha De tão Movimento Muito pouco Que elas estavam Olha Ovo de um dia Nesse meio aqui Nesse espacinho Aqui tem um monte De um monte de ovinha De um dia Que a rainha Botou hoje E está só Dos eles Assim pessoal Caiu até um Favinho de mel Só que está Meio escassez Porque elas estão Atacando o mel Para comer Elas estão Saindo todas Da caixa Não é bom Fazer elas Voltarem Aqui Vai ser bom Que eu vou Pô Eu vou Pô As melgueiras Da outra caixa Que perdeu A rainha Nessa caixa Nossa mãe Pesado Muito pesado Eu tenho que mudar A câmara aqui Para mais longe Já estava Em cima Das melgueiras Aonde eu estava Da caixa Eu vou Estar pegando Ela Que está Com esse mel Da caixa Que perdeu A rainha Vou pôr Na caixa Lá E aí A caixa A caixa A caixa agora eu vou selecionar vou até usar essa telha aqui limpinha e agora eu vou selecionar os favos espetacular para o Edvaldo agora vai sair o seu mel eu acho que eu vou mandar aquela melgueira aquela melgueira amarelinha para você ou eu mando uma branquinha e aí e aí eu acho que eu vou mandar essa branquinha aqui para você só por causa dessa marca aqui está vendo aí um risco de esse risco não sei se vocês estão vendo aí um risco aí vou mandar ela aí para você vai ser essa que vai viajar de Minas para São Paulo tem uns favos aqui que ela já estava comendo eu vou trocar eles por exemplo quer ver uns igual esse aqui por exemplo ele está madurinho tem uma pelotona aí mas tem uns ovelos sem estar totalmente então vou separar tem muito mel nele mas vou separar eles vou pôr uns favos mais que eu estou aferculadinho provavelmente tem dessa melgueira aqui dessa caixa aqui tem dois mas esse aqui deu um defeitinho aqui pessoal esse aqui volteu esse pobreminho aqui mas eu não vou mandar ele para você não de repente eu abro outra caixa para selecionar os favos melhor esse aqui também não está legal para me mandar para você não porque tem essa ponta aqui sem estar completado e tem essa ponta aqui mas esse aqui a gente está cortando lá na casinha do mel e ajeitando não está 100% eu vou abrir outra caixa para me selecionar uma melgueira bem top aí para você beleza? eu trouxe vazia para pôr mel vou pôr esse favo por cima aqui para elas comerem eu pus aqui um pedacinho de favo eu cortei um pedacinho de favo pessoal e adicionei por cima dos quadros de maçaguei catampo para elas ver se elas invitam ficar tão defensiva igual está olha aí aí ela vai ingerir o mel lá que esparramou e vai invitar atacar porque eu achei que ela nem tinha rainha igual a de cá que eu acabei de mostrar para vocês e abrir a caixa de uma vez então é muito complicado depois desse processo elas calmarem aí eu vou ter que abrir outra caixa para me selecionar aqui eu quero que eu veja se eu mando a melgueira pelo menos com 9 quadrinhos de mel para você viu Edivaldo então vou ter que abrir outra caixa olha aí quero mandar um favo bem bonitinho mesmo para você no capricho vou estar ali abrindo outra coméia olha aí quem imaginava que essa belinha ia estar mansinha né atacando por força eu acho que eu vou lá nos apiar das caixas mais cá na frente e vai ser melhor o tempo que a gente leva né já tem mais de meia hora tentando achar o mel aqui não acho mas tem um aqui que acredito que ela não vai falhar vai ser essa aqui por isso que dá muito trabalho né essa vai ter mel aqui tem por fumaça esperar um tempinho eu quero levar uma mel queira volta é espetacular para você tá bom por isso que o vídeo vai ficar grande queria só abrir uma caixa acabei abrindo quase todas com a fumaça com a fumaça na de cá que eu estou colocando a câmera numa caixa para filmar outra falei com você gente vai me atacar mais maravilha da natureza que coisa mais linda pessoal até que enfim olha aí olha aí que loucura isso é na segunda melgueira imagina na última agora sim achamos o que queríamos vou lá pegar a melgueira para nós estar completando ela aqui ae pus ela aqui e vamos a hora é assim que eu quero mandar para você volta pôr nela aqui vou ver qual é o próximo aqui que está com um pouquinho esse aqui está tirando com a mão que o galfinho costuma furar ele esse tem uns furinhos está vendo não quero mandar isso para você não acredito que esse é o último esse é o último pessoal só dois mas quero aproximar aqui eu acho que essa caixa ela só tem oito vou encostar bem aqui eu quero ver somando nove porque está muito grosso encostar bem encostar bem encostadinho aqui um no outro olha que bonito esse tem uma pontinha esse tem uma pontinha aqui talvez eu vou trocar tem dois vou ver se eu troco está lindo no mel todas as duas melgueiras lotadas e aí Olha aí. Ela se tocou mel e fez, puxou entre um favo e outro. Que mel clarinho, gente. Vou ter que tá cortando com a faca, limpando pra poder enviar. E essa é a do seu pó, uva. Olha que coisa linda. Eu quero mandar uns assim, porque ele fica todo quadrinho. Qualquer abalo que der na estrada, na viagem, eles não podem quebrar, entendeu? Vamos lá. Olha o outro, que lindo. Olha a diferença. E pra encerrar o favo vai ser esse. Olha a grossura. Talvez nem vai caber, hein? É, não vai caber. Ou ele só aperta aqui. Ah, não pode apertar. Não pode apertar, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove quadrinhos dos mais top. E aí? Olha aí. A segunda melgueira, como é que tá cheia de mel. Olha lá. Não sei se a cama consegue pegar. Toda cheia de mel. E olha a melgueira que eu preparei pra você, Elivaldo. Tá? Vai machucar alguma beiradinha, porque ficou bem justinho. Qualquer vacilinho vai esfolar algum pouquinho. Não acredito eu que você não vai importar. Porque sempre dá uma raladinha, né? Agora eu vou pegar a outra melgueira e vou pôr aqui. Vou pôr a terceira melgueira lá que tá sem completar aqui. Como lhe faltou um quadro? Que eu tô raladinha com oito. Eu vou tirar um de aste aqui e vou pôr lá. Olha aí. Tchau, tchau. Então pessoal, prontinho, mel concluído, mais de uma hora de vídeo, mas concluído aí, vou estar levando agora para embalar e ver se eu consigo a tempo ainda mandar para você aí, hoje ainda viu Walter, se eu não mandar hoje, com certeza amanhã 8 horas está sendo despachado, beleza? Estamos juntos aí, um forte abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo aí, está aí, está marcado com risco e você lá vai estar recebendo essa melgueira aí, deu trabalho, se eu abrisse direto essa caixa eu tinha concluído. Já duas melgueiras estão cheias e eu adicionei mais uma aí, que o enxame está muito top e quero estar em breve vindo aqui colher esse mel, beleza? Então pessoal, se gostou, deixe aqui o like, quem não é inscrito no canal se inscreva para ajudar o Rodrigo Abreu na jornada aí, beleza? Estamos juntos, sempre, fique com Deus e até o próximo vídeo aí para vocês, valeu! Obrigado!